No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero Joias no pulso nem destaca, olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso Bem-me que é bem, tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Poco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a zero Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde cheira, pode chegar Um bote caro num mirtano é melhor que ninguém Mas num pé de um favelado, mano, é coisa rara Pra hoje eu fiz saí um Jordan de mais de um barão Já foi prego na correia, cês não sabe de nada Foi do zero, pô, e ninguém somou A rock é fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou Deus abençoou, mano, aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu Sonhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, cica, fé no pai que vinga Joelho no chão, a quebrada venceu Eu não vim de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a zero Não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a zero Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projita legal Parece até que eu sou no vinho, né? Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho Fé, que Deus tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante Brilho mais do que seu diamante Peso no trap igual elefante Favelático e elegante Oh, Delphante Linha de soco no flow mutante Fiz o Passat virar Mustang Faço de tudo pela minha gangue Oh, Delphante Hoje Fala que eu fiquei arrogante Mas tu se lembra como era antes Eu não tocava no alto-falante Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano Nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projita legal Salve, irmão Falei que ia vir, né, fio? Tô por aqui já Cola Você pode trazer os moleque tudo E só quem veio de lá sabe do que eu passei Todos os dias que chorei Aquele show vazio que eu me frustrei Olhei pro céu e implorei Me dá força pra seguir Porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o quanto eu lutei Me dá um caminho, por favor Foi aí que clareou Cinco anos nesse corre louco Até que alguém apostou Até que alguém apostou Solta o beat Sei que tudo tem um preço Porra, foi sofrido, projita legal É o Max novamente É o Max novamente E aí, Cauê Quem diria que me chamaria Vai, joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria Só maloqueiro que cola na roda Adianta vir tentar Porque os moleque é foda Incomoda Um traje fino pra furgar Hoje ficou fácil pra querer colar com nós Mas os menores são enjoados Falei os tapar na cara Enquanto o nome que nos levou Por isso a meta male Que não gosto Sai vazado E a patricinha que no passado julgou Hoje tá andando do meu lado Bota pra sentar E manda vazar O mundo girou Doitado e o resultado Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria Vai, joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria Ela pausa no menor do Nike Choca, queda pião na quebra em cima do bode Imagina se eu tô com uma Porsche Imagina se nós tá com a Porsche Tô na rua, trajadão de Nike No Instagram ela me enche de like Queria ver nós antiga mulher Quando eu pregava só lá do meu raido Porque hoje nós tá alpacado Tem um ar mais gatado do meu lado É difícil pra se aceitar E acreditar que eu era favelado Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria O que eu faço pra querer colar com nós O que eu faço pra querer colar com nós Mas o menor cresceu enjoado Faz uns tapar na cara enquanto o nome que nós levou Por isso a metamara que no rosto sai vazado E a patricinha que no passado julgou Hoje tô andando do meu lado Bota pra sentar e manda vazar O mundo girou e tá aí o resultado Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria de chefe Quem diria que me chamaria Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria Joga o bundão na cara dos pivete Quem diria que me chamaria Eu vou sair da hora de tudo que ela tá fechada Que mais que que você tem Da hora de uma vez que você não pode falar Que a gente vai falar da comida, ela quer dizer Que a gente vai ter que ir na casa de mim E a gente vai ter que trabalhar dentro da mesa E a gente vai ter que acertar, gente, vai ter que acertar Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Em tabi que eu nem ligo, então tá normal Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Em tabi que eu nem ligo Hoje eu couro comigo Eu não vou deixar passar nada Mas moleque, homem, quero ver mexer essa raba Eles querem ter meu dream Sonho, bro, cês nunca vão me alcançar Dizem que o moleque só me chama Do fogo, não tem quem me para e manda horário no capo Tô cruzando fogo, do porte Dizem que não brisa um bouquet de rosa Acende o canque na planta, ela gosta No banco de trás da nave, ela gosta Modo ultrapaço ativado Cinco estrelas na tela e elas tão na minha procura Totalmente errado Como vou dar se ligado, quero ver quem me segura Amassando no flow, sem dó pra vocês me notar Pra quem disse que eu tô na pior, vou recapitular Foi vários anos no banco pra ser titular Foi uma oportunidade pra me consagrar Uau, uau, uau Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Entrada e quando eu ligo, então tá normal Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Entrada e quando eu ligo Trempei no beat, foi gabombai, vai Que nem só um hit bonsai, faixa preta pega esse bongai Tá, no topo é tão vacio sim Mas se você não tiver tão bom, cai Ela fala que eu não presto, eu não presto mesmo Mas faz de conta que agora eu tô valendo a pena Minha vida é corrida, cê tá ligada, né? Não me agata, mas fica comigo, cê ganhou na mega cena Porque eu tô pisando o fogo do porto Dizem que não brisa um buquete em rosa Acende o canque na planta, ela gosta No banco de trás da nave, ela gosta Modo ultrapa sativado Cinco estrelas lá na tela e elas tão na minha procura Totalmente errada Como foda se ligado, eu quero ver quem me segura Mas quando eu não flow sem dó, vocês me notaram Quem disse que eu tô na pior, vou recapitular Foi vários anos no banco pra ser titular Foi uma oportunidade pra me consagrar Uau, uau, uau Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Entra bem que eu nem ligo, então tá normal Tudo que eu jogo em mim vira moda Juntei com os melhores, cês não faz igual Dizem que minha presença incomoda Entra bem que eu nem ligo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mano, eu tô congelado Tchau, tchau, tchau Trampando, cês tão falando Cada drop um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, pode ouvir Chuta na meta, triplicar tudo Até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou Porra, para tudo, os West apagou Quero ver quem ficou Quando o tempo fechou Sei bem quem, então os que nunca me avançou Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha feio pra quem Se não nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Se ele tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha feio pra quem Se não nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com a gente da gente Ei, se ele tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brum, 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 brum Amassa nesses pelas Zum, 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 zum Vocês tão dando guelo Dom, 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 dom Veio lá da favela Se não viu descalço Loubo de ser num ré Vim de cá no meu pescoço Mano, eu já morei no poço Gostento porque eu posso Passa uma que nós amassa Já rimei muito de graça Hoje em dia é tudo nosso E no fone da sua filha É o Mikezinho Ela tá juntando a mesada Pro show do Cauê Estilo diferenciado Tu olha pra mim Se incomoda porque a quebrada Chegou em você E no fone da sua filha É o Mikezinho Ela tá juntando a mesada Pro show do Cauê Está onde a gangue tá Não foi tão fácil assim Antes de ganhar esse mundo Eu tive que perder Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha feio pra gangue Se não, nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com o engente da gente Se tenta pular na bala Mano, nós vai te assar Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha feio pra gangue Se não, nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com o engente da gente Sem tentar pular na bala Mano, nós vai te amassar Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha feio pra gangue Se não, nós vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com a engente da gente Se tenta pular na bala Mano, nós vai te amassar Brilho mais do que a corrente Tem trinta bala no pente Não olha frio pra gangue, senão nóis vai te buscar Prateado no meu dente, feche com o engenho, tira a gente Sem tentar pular na bala, mano nóis vai te amassar Vou botar fogo na house party, vou passar mais rápido no Bugatti Fica tudo tão lento numa Ferrari, observa ela nos mínimos detalhes Vou botar fogo na house party, vou passar mais rápido no Bugatti Fica tudo tão lento numa Ferrari, observa ela nos mínimos detalhes Hey lady, fica bem crazy, é o pai que tá no toque, desligou o ex Viver na wave, pra que assim sei, hum, fuck hate E o futuro se aproxima como imaginei, e os que somaram comigo eu conto no dedo Maluqueiro tá vivendo uma vida gay, com bem gatilhado ninguém sente medo Pra falar que foi sorte agora ficou fácil demais, sugerando um trap hard, querem saber meu segredo A cena virou playground e eu brinquei de fazer hit, aonde eu cheguei com 20 eles não vão chegar tão cedo Sonhei, trampo e calado mas não eu busquei, antes que tava perto eu acelerei Foi a mais de 200 que eu te passei Vou botar fogo na house party, vou passar mais rápido no Bugatti Fica tudo tão lento numa Ferrari, observa ela nos mínimos detalhes Vou botar fogo na house party, vou passar mais rápido no Bugatti Fica tudo tão lento numa Ferrari, observa ela nos mínimos detalhes Eu tive fé, eu não fui parasita, me afastei de todos os oportunistas E hoje eu toco o mesmo Ferrari na pista, e uma casa nova com uma bela B Tô sempre focado, bem estruturado, sempre consciente, não emocionado Vou de pé na porta com meus aliados, invadindo a parede, pare em todo lado Acho que a Ferrari combineu bem com o Bugatti, que se jorda Vem um fabrilado com dinheiro bem mais do que incomoda Por isso que eu acelero mesmo, sem o ex ela sabe a roda Hoje é tudo nosso, então eu vou tacar fogo na house party Passa mais rápido no Bugatti, tudo tão lento numa Ferrari Escreve lá nos mínimos detalhes Vou tacar fogo na house party Passa mais rápido no Bugatti, tudo tão lento numa Ferrari Escreve lá nos mínimos detalhes Tudo tão lento numa Ferrari, conta mais rápido no Bugatti Tudo tão lento numa Ferrari, escreve lá nos mínimos detalhes Taca fogo na house party, vou passar mais rápido no Bugatti Tudo tão lento numa Ferrari, escreve lá nos mínimos detalhes Fica mais rápido no Mbogari Fica mais rápido no Mbogari Fica tudo tão lento no Mbogari Escreve lá no Minimos Detalhes Fica mais rápido no Mbogari Fica tudo tão lento 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 no Mbogari Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga Nego ler no copo de lim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa sorraba me lembra quem Maquinista do Drimbala Só tô sem freio, quero ver quem para Disse pras amigas que eu sou mala Elegante sem ter traje de gala Sei que ela me quer e não pede Seus amigas tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Não brota na base de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga A que eu trouxe pra você Doce bala MD Então vem satisfazer Ó, você topa Trata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher Pro lele do Cauê, ó Ou se joga Lança jet na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir lebrino Ou se solta Hum, só não vai se acostumar Vivo como gangstar Foi difícil pra chegar, isso que é foda Hum, sem frente pra não arrastar Meu sapato não pode fanar Na evoke, dê pra se globar É que eu sou pura, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Não bota na base, bebê Tão não sabe o que tá prendendo Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga Joga o rote nessa piscina Janta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa linga Uh... Meus pés desses Jordan fortão ficam tão swag Meus pés desses Jordan fortão fkam tão swag Meu ego me dominou pix baby come back Meus pés desses Jordan fortão ficam tão swag Meu ego me dominouen ¯す baby come back Então não mexa com meu time, se o seu flow é fora do timer Se manda o palco tipo Jimmy, ele com a guitarra e eu com o Mike Todas as fichas desse jogo, tempo passou é carro novo Não faço mais questão do troco, tudo que eu tenho ainda é pouco São várias linhas de socorro, são dentro dos carros, espancou Essa é só pra quem entende o jogo, pra quem não botou fé, Moscou Meus pés desses Jordan ficam tão cegos Meus pés desses Jordan ficam tão cegos Meu ego me dominou, please baby come back Meus pés desses Jordan ficam tão cegos Meus pés desses Jordan ficam tão cegos Meu ego me dominou, please baby come back Meu ego me dominou, please baby come back Antigamente Eu não esqueço do antigamente 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 me dizia não, agora ela olha e só dizia É porque eu tenho muito swag quando esse Jordan tá nos meus pés Mesmo assim não vou andando, eu só ando dirigindo Dentro de um carro do ano Sei quem vou levar comigo Só tem lugar pros amigos Que acreditaram nisso E agora eu comemoro com eles cada coisa que eu conquisto Todo dia tem uma festa, me desculpa eu já não quero conversa Atrás do peixe eu faço pesca, fazer dinheiro é o que me interessa Falo com diamante no tente, por isso que eu não quero assuntir com essa gente Só trabalho com a minha gangue, eu tô trazendo bora e muita grana pra gente Deixando todo mundo cego e olha só o brilho que tem na minha corrente Banda sério eu sempre acelero e nenhum desses Jackson passam na minha frente Meus pés nesse Jordan, ficam tão swag Meus pés nesse Jordan, ficam tão swag Meu ego me dominou, please baby come back Meus pés nesse Jordan, ficam tão swag Meus pés nesse Jordan, ficam tão swag Meu ego me dominou, please baby come back Please me, please me, please baby come back Yeah, please, baby, come back Yeah, kids on the left, yeah Mano, eu vim da favela, aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Se quer vir pelas viela, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Mano, eu vim da favela, aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Se quer vir pelas viela, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Contratação do ano, o que chamou, tá meca Liga, marracha o deck, se ele aperta o rack Explosão no mic, vai ser clique e clack Que hoje vai ter sessão, e os cria tá flex Tá tudo bom, fim de semana Mulher e muita grana, os cria fica sussurra Som do MC Long, eu sou mundo M Zerando o game, hoje é minha fuma futa Tem próximo a cana, Brasilia Skyman Deca esquema de dinheiro tomando Tudo pra nós, pra Grand Thee San Lohan Dropa no curso Mont Blanc Na meta eu não tava aqui, pra hoje vim, fala que eu sou boy Mas eu vim da favela, aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Sem cap pelas vielas, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Quando eu vim da favela, me aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Sem cap pelas vielas, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Fui em Malibu, fama sem fazer voodoo Tô no polo norte negro, congelei o voodoo No calor da Bahia, fui cantar no frio do sul Vete descalço, sonhando em ter voodoo É muita treta mano, minha fé não falha Não ligo pra rede, antes tinha nada Desce no reação, tá ligado, tem um dom Eles não aguentam ver um favelado rico não Vamo sendo um gigante, sigo com os pés no chão Volto o beat no fone, o mínimo é um milhão Sonho é a família dentro de uma mansão Antes andava pé, hoje dentro do carrão E se a vinda é que satisfação Chique mesmo, tô com a visão Antes tinha nem um tostão Hoje compro sem prestação Mas eu vim da favela, me aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Sem cap pelas vielas, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Mas eu vim da favela, me aprendi com ela Que se eu tô dentro dela, eu nunca vou tá sozinho Sem cap pelas vielas, pisa no mesmo mar de ela Enquanto no barlão, se cria rabos que eu passei Já vê milionário, já vê milionário, tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr, já vê milionário, tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr, ameaça não foi detectada Que se competiu, viu que se fudeu A zero por hora com a nave socada Enquanto meu relaxa, tá mais que eu Aprendi muito nas ruas de barro Pra hoje o asfalto senti meu pisante Estranho demais sem ter meu próprio carro Hoje eu posso escolher, já não é mais como antes O que pra você chama ostentação? Pra mim é vitória Nos dias de luta não vim um do lado Hoje só vem de longe meus dias de glória Só pancadão na tatatatá Ouço duro de ruê Tato por placo, vamo empilhar Mas eu sou Cauê Jovem milionário, eu tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr Jovem milionário, eu tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr Cês pode vim se tiver pra trocar só no crítico flow Se vocês não tiver hoje é chuva de inveja Mas eu vim de umbrela disfarce na régua Cê sabe como é, sou quebrado da zona leste Nasci e cresci, só menorzinho mandrake Sem mimimi Porta-mala levantado Fim de semana, resenha total Deixei o bolo não guardado Juana lágicos, velho em mil graus Fim do ano tá chegando Já sei o que eu quero de Natal Saúde e prosperidade O resto vem com o tempo, tá normal Jovem milionário, eu tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr Jovem milionário, eu tô goste Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Bontos fraco pra correr Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Pede Faz um som pra te tirar da bed Essa nossa distância não impede Você sabe que eu não vou negar Sede Fala que chapa escutando trap Num quarto escuro com a luz de LED Só tô esperando até me chamar Acho que eu fui longe demais Melhor parar que essa vida é louca só Tô gastando meu gin com droga e roupidade Chega, não posso mais marcar a touca Aumentar mais valor pros meus pais Regostando a minha Jack Honey Só como triplicar um no money Já gastei uma fortuna com Tommy Vamo sem ficar stand by Deletar o seu som de mentira Menteção pra não cair no pico Seu sonho é meu, ninguém me tira Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Dizem que isso é uma ilusão Mas tá tudo bom Tô vendo a vim passar uma visão Essa vacilação Ando pelas duas de onde vim Vejo várias perto de mim Muitos falsos sem fim Só cola pelo meu dinheiro De cada dez Fica na maldade já de cilbral Só que eu não vou me deixar levar Alguns criticando vai ser natural Só que eu não vou me desanimar Mulheres indivindas vai ser tão legal Viva não pra não paralisar Mas cê da minha resposta não vou deslumbrar Vou lutar pra não faltar Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Meu destino é Malibu Acordei que o céu aberto e blue Loco pra ver o seu corpo nu A noite na chapa em um lu Mas eu vou ver Cade um lixo Nogue pra ver o seu corpo não ensinou Um grande a chapa eu tenta Se você tivesse de fazer em um luar Um grande a chapa em umu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.